Vamos falar com ela, uma boa, um sorriso mais bonito da TV brasileira, a mulher mais inteligente, a jornalista de bancada mais inteligente do Brasil, olha ela! Poxa, depois dessa apresentação, meu bem, tudo bom? Tudo bem? Linda, tá linda, tá linda, linda. Obrigada, Cicinha. É um bordô, é um bordô? É um bordô, um cor de vinho assim, sabe? É bordô, já é vinho. Gostou? Gostou? Tá linda, linda, linda. Gostou? Obrigada. Maravilhosa. Você também tá linda com a sua gravata aí de música, adorei. É só tapia, tá ligado, Cepa, né? Entendeu? Ei, eu peço desculpas a você, nós não tivemos o tempo necessário pra que você tivesse o seu direito de resposta. Pois é, Siqueira. E hoje, nós temos esse tempo. Não. Então eu queria que você usasse ele sabiamente, né? E o nosso pedido de desculpas, né? O que a gente quer fazer, tá? Ah, então eu queria que você, por favor, usasse esse espaço, falar. Eu vou explicar pra você de casa. Tá. Não tem nem o sacanear. Aconteceu, aconteceu em Manaus, o jogo entre Brasil e Uruguai, na Arena da Amazônia, e ela foi para o jogo. E eu disse, eu disse, olha, ela faltou o trabalho, ela faltou o trabalho. O patrão não tá vendo isso, não. Deixa eu falar só, Britinho. E eu devo esse direito, esse programa deve o direito de resposta, não, a ela. E, lamentavelmente, o tempo do programa, ele vem sempre estourando, graças a Deus, os compromissos publicitários que a gente tem, não é verdade? Então, eu queria que você aproveitasse, não, usasse, é um direito seu. É um direito ou não é, não é? É, é. Isso é jornalismo sério, ouvir os dois lados. E, Nayanda Murim, a sua resposta. Você vai... Deixa eu falar um telão, um telão, um telão, um telão. Tudo bem. Ah, tá vindo tudo bem. Ué, 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 ué. E aí? Ela se quer dar, né? Ela se quer dar. Fazer o quê, né? Chopa, caralho. E aí? E aí? Olá, boa noite. Os trabalhos da CPI que vai investigar possíveis irregularidades. Falou da matéria que essa eu não vou conseguir chamar, não. Ah, não, 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 não. Olá, boa noite. Os trabalhos da CPI que vai investigar possíveis irregularidades roda a matéria que essa eu não vou conseguir chamar não.